Música Campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em Votucoranga. Cerca de 13 mil pessoas já foram vacinadas na cidade. Jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Estação. Integrantes do movimento Sem Terra montam o acampamento em uma estrada rural de Votucoranga. O TV Jornal desta segunda-feira já está no ar. Música Boa noite. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela polícia militar por tráfico de drogas no bairro da Estação em Votucoranga. Ele estava vendendo maconha. A ação da equipe de Força Tática aconteceu por volta das 8 da noite na rua Joaquim Franco Garcia. O suspeito foi preso quando entregava entorpecentes para um desconhecido em um automóvel. Ele tentou fugir correndo pelas vielas de uma favela quando avistou a viatura, mas acabou detido pela PM. Com o traficante foram localizados 10 invólucos de maconha prontos para serem vendidos, além de uma balança de precisão. Segundo a PM, o local onde funcionava o ponto de tráfico é próximo a uma escola. O suspeito foi levado ao plantão policial, autuado por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia da cidade. Trabalhadores sem terra montaram um acampamento em uma estrada rural de Votucoranga. O objetivo dos manifestantes é reivindicar terras de oito grandes fazendas da região. Cerca de 600 famílias das cidades de Votucoranga, Fernandópolis, Ouroeste, Indiaporã, Valentim Gentil, entre outras, estão acampadas às margens da estrada de terra que liga Votucoranga à Cosmorama, conhecida como Estrada da Água Amarela. De acordo com o líder do grupo, que também é presidente da ONG Acampamento de Votucoranga, o movimento é pacífico e tem o objetivo de conseguir assentar essas famílias em oito fazendas da região, que totalizam aproximadamente 10 mil quiles. Eles esperam o cadastramento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Porque a única área larga aqui que não está tendo problema, pela situação de um fiscal lá de Votucoranga, está nessa área, entendeu? Mas a gente vai sair logo após a integração da poça. Os homens ficaram responsáveis pela construção das barracas. Já as mulheres vão cuidar da alimentação. As famílias trouxeram vários objetos, como móveis, fogões e até uma cadeira de rodas. As famílias, Fernando e Roberto, querem trocar o trabalho na cidade pelo campo. Ah, então, a gente veio em busca de uma terra aí, né? De conseguir uma terra. Você é de onde? Sou de Valentim. Trabalha com o que? Eu trabalho na fábrica lá. Sou marcineiro. Porque a turma vieram, aí eu resolvi também, pra ver se não é um pedaço de terra. Você é de onde? Eu sou de Pernambuco. E moro em que cidade aqui da região? Votucoranga. Está trabalhando atualmente? Estou. E quer trocar o trabalho pela terra? Positivo. A polícia ambiental esteve no local orientando as famílias sobre a lei de proteção ambiental, para que não haja nenhum tipo de infração. Os policiais ambientais não estavam autorizados a gravar entrevista. Nós entramos em contato com o INCRA, mas ninguém quis comentar o assunto. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em algumas cidades que não atingiram a meta. Votucoranga foi uma delas e deve vacinar até o próximo dia 31. Cerca de 13 mil pessoas já foram vacinadas na cidade. A campanha contra a gripe prossegue em Votucoranga. O prazo final, que era na última sexta-feira, foi prorrogado até o final do mês. E o município ainda não atingiu a meta. Na verdade, a gente gostaria de ter atingido a meta, né? E não atingimos, assim como no Brasil também não foi atingida a meta. Por isso, nós estamos prorrogando aí o tempo para que as pessoas procurem os serviços de saúde para estarem se vacinando. Durante a campanha, foram vacinadas 12.800 pessoas, ou seja, 71% do público-alvo. O número é abaixo do estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é de 80%. Segundo o último balanço, foram imunizadas 537 gestantes, 9.112 idosos, 2.132 trabalhadores da saúde, 114 mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, além de 1.012 crianças entre 6 meses e 2 anos de vida. Entre os números que mais preocupam estão os que apontam que apenas 64% das crianças entre 6 meses e 2 anos foram imunizadas. Isso realmente preocupa, mas o tempo também não ajudou, né? Nesse sentido, porque as crianças estão resfriadas e crianças com febre e resfriadas, elas não podem tomar a vacina. A gente adia aí a questão da vacinação para essas crianças. Então, por isso, acredito eu que não tenha atingido a meta. Quem ainda tiver alguma dúvida sobre os locais de vacinação, pode ligar para o 34059787. E agora você acompanha as principais notícias da região noroeste paulista. O motociclista sofreu ferimentos graves ontem à noite na vicinal entre Álvares Florencia e Américo de Campos ao colidir com o tamanduá. Ele não conseguiu desviar do animal que cruzava a pista. Em Birigui, um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão na tarde de ontem. De acordo com a polícia militar, ele perdeu o equilíbrio da moto ao desviar de um ciclista que estava na contramão. Uma agência bancária foi furtada durante a madrugada de hoje em Aracatuba. A agência fica em frente a um fórum da cidade. Os assaltantes tiveram acesso ao interior do estabelecimento após arrombarem a porta da frente. Foi preso o homem de 22 anos que confessou ter matado a asfixiada tia dele de 71 anos em São José do Rio Preto. De acordo com a polícia militar, o crime ocorreu no sábado após uma discussão por causa de drogas. O corpo da mulher foi encontrado no chão do quarto, coberto por um edredom na casa em que residia com o sobrinho. O semáforo instalado na avenida Emílio Arroio Hernandes, em Votoporanga, foi desligado hoje de manhã. A ordem partiu do prefeito em exercício, Valdecir Bortolotti, após reclamações dos moradores. O motivo foi o congestionamento que se formava próximo à entrada de um supermercado. Com os semáforos desligados, o trânsito voltou a funcionar como antes, com a preferencial para veículos que transitam pela avenida. Fiscais de trânsito estiveram no cruzamento para orientar os motoristas. Sem a sinalização eletrônica, quem transita pela rua Vereador Arou do Pimenta Menite deve obedecer ao sinal de parada obrigatória. Além disso, a lombada eletrônica, que havia sido desativada, voltou a funcionar e a registrar quem passa pelo local com velocidade acima de 40 km por hora. Segundo nota enviada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, as melhorias estão sendo estudadas por técnicos. E o semáforo voltará a funcionar após o término da execução dessas ações. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. O ar seco ainda predomina sobre o sudeste. Quase toda a região tem um dia com sol forte e algumas nuvens, mas nada de chuva. A tarde é quente e com baixa umidade em quase todo o sudeste. Em Votuporanga, mínima de 18 e máxima de 33 graus. O corpo de um homem aparentando ter entre 60 e 70 anos foi encontrado pela polícia militar em um córrego ao lado da rodovia Euclídeos da Cunha. Policiais militares, civis e a polícia científica foram ao local. A vítima foi encontrada apenas com uma camiseta amarela. E no próximo bloco, o Espaço Memorial da Unifev recebe até sexta-feira uma exposição em homenagem à professora Luz Maynard. Os detalhes em instantes. Está em pauta para a sessão ordinária da Câmara Municipal que acontece neste momento o projeto que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. O repórter Wender Rodrigues esteve agora há pouco na Câmara de Vereadores antes de iniciar a votação. Wender. Olá, Monalisa. O programa prevê redução de 90% de juros e multas para os contribuintes que possuem tributos em atraso com a Prefeitura. Se aprovado, o pagamento poderá ser feito em até 12 vezes. Também haverá desconto para os pagamentos à vista. Também está em pauta para a votação, hoje aqui na Câmara de Vereadores, o projeto de lei que autoriza o Executivo a liberar subvenções sociais para a entidade de Votuporanga. Os vereadores também votam a análise de documentos de denominação de ruas. Monalisa. Obrigada, Wender. E lembrando que amanhã, a partir das 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão de Votuporanga na íntegra. Alunos do curso de Engenharia Civil da Unifev fizeram um levantamento topográfico de uma área localizada na cidade universitária. No local, será construído um laboratório. A topografia é a ciência que estuda os acidentes geográficos, definindo a situação e localização. É um instrumento fundamental na implantação e acompanhamento de obras que vão desde edificações até urbanizações. Por isso, é uma das principais disciplinas estudadas no curso de Engenharia Civil. Para colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula, os alunos do terceiro período da Unifev fizeram um levantamento topográfico desta área localizada na cidade universitária, onde será construído um laboratório. A atividade foi desenvolvida sob orientação do professor Edson Gasparotti. Ele explica a importância deste trabalho em campo. Traz o monto, o aparelho, estaciona, vê a dificuldade que é você ter a montagem do aparelho avisada nos pontos. Porque no caso da topografia, nós temos que trabalhar com os pontos, que são os nossos vértices. Então, o aluno sentir que não é simplesmente você fazer um cálculo no caderno. Para os alunos, colocar a teoria na prática é fundamental para um melhor aprendizado e garantir uma boa formação profissional. Então, a gente consegue cruzar as informações e vivenciar isso na nossa realidade. Eu acho que a prática é fundamental na formação do engenheiro e para nós, como aluno, faz toda a diferença com a finalidade de ter essa vivência no campo. O curso traz uma novidade em breve. O coordenador diz que um projeto da Unifev, em parceria com o CNPq, vai proporcionar aos alunos do segundo grau da rede estadual de ensino, conhecerem as atividades aplicadas nos diferentes ramos da engenharia. Podendo ser a engenharia civil, elétrica, mecânica, a engenharia de computação. Então, esse projeto vai dar a ele uma visibilidade numa determinada área de construção que vai ser elaborada aqui, com ele, para que ele tenha condição de entender o que é que ele poderá estar fazendo e se envolvendo profissionalmente nos ramos da engenharia. E ainda na Unifev, o Espaço Memorial recebe até sexta-feira uma exposição em homenagem à professora Lourdes Mainardi. Nas fotos, o sorriso é marcado de boas e eternas lembranças. Lourdes faleceu em 2009, com 66 anos de idade, e deixou um histórico de vida marcado por seu acervo pessoal. A exposição acontece no Espaço Memorial da Unifev e conta com seus certificados, méritos, livros, CDs, LPs e vestuário. Nascida em Severine, estado de São Paulo e residente de Votuporanga há mais de 62 anos, Lourdes era licenciada em Letras e foi funcionária da Unifev por mais de 42 anos. A gente tem sempre em lembrança uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deixou aqui um legado para todos de muito conhecimento, ensinamentos, tanto profissional como exemplo de vida. Alguns dos itens em exposição estão à venda. Os preços variam de 15 a 130 reais. Outras informações pelo telefone 3405-9999. Começa, quarta-feira, a 11ª semana acadêmica do curso de serviço social. O tema é o exercício profissional do assistente social, embates e desafios contemporâneos da profissão. As palestras serão realizadas a partir das 7h30 da noite, no auditório da cidade universitária. Os colaboradores da Unifev participam, nesta semana, de um programa de capacitação. Entre os assuntos abordados estão atendimento, fundamentação didática e inteligência do trabalho. As palestras serão ministradas por professores do centro universitário. Informações sobre os eventos pelo telefone 3405-9999. E no próximo bloco tem futebol no TV O Jornal. Zé Neto comenta a vitória do Corinthians no Campeonato Paulista e a Libertadores. A gente volta já. Ontem teve a primeira final do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. E o Zé Neto já está aqui no estúdio para comentar a partida de ontem. Boa noite, Zé Neto. Boa noite, Monalisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Zé, o Corinthians venceu a partida de ontem. Isso já decreta a vitória deles, a vitória do time no campeonato ou não? Ainda não, né? Ainda tem o próximo jogo. O Santos pode reverter o placar. Mas o Corinthians conseguiu uma boa vantagem. O que mais deixou o Santista preocupado foi a forma do Santos jogar. O Santos não jogou bem. Mas o Santos... Não é que o Santos não jogou bem. O Corinthians anulou o Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos conseguiu equilibrar a partida. Mas a gente não sabe se foi porque o Corinthians tirou o pé ou se foi porque realmente as substituições que o Muricy Ramalho fez fez realmente a equipe melhorar. Só que o Corinthians foi muito melhor que o Santos. No primeiro tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Santos não respirou. O Santos não chegava ao ataque. O Corinthians massacrou. Foi um massacre. Passou por... No primeiro tempo, o Corinthians passou por cima. O Corinthians só não conseguiu fazer as chances de gol... Transformar em gol, né? Teve muitas chances, mas não transformou todas em gol. Só fez um gol no primeiro tempo. Um gol no segundo. Depois, o Santos diminuiu. Mas o Corinthians fez uma boa vantagem. Faz cinco anos que o Santos não consegue reverter uma vantagem do Corinthians. Se o Corinthians ganha a primeira partida, o Santos não consegue reverter isso. Isso aconteceu na Libertadores do ano passado. Já aconteceu no Brasileirão. Já aconteceu no Paulista. Então, é preocupante. O time do Santos saiu feliz, é claro, porque poderia ter perdido demais. E o Corinthians saiu tranquilo. Saiu pensando já na partida de quarta-feira pela Libertadores. Não tem nada decidido, mas o Corinthians continua como favorito a levar. Eu já tinha dito isso na sexta-feira. Falei que o Corinthians era o favorito ao título. E agora confirmou mais favoritismo ainda. É claro que o Santos tem o Neymar. O Neymar pode estar num belo dia e reverter tudo isso e o Santos levar o tetracampeonato. Mas, por enquanto, quem está colocando uma mão na taça é o Corinthians. E amanhã tem jogo pela Libertadores, Palmeiras e Tijuana. Isso mesmo. O Palmeiras joga em casa. Precisa de uma vitória simples, 1 a 0, para se classificar para a próxima fase. Se o Palmeiras vencer, enfrenta o Atlético Mineiro. Tão temido o Atlético Mineiro. Mas ainda não é garantia. O Palmeiras treinou muitos pênaltis, vem treinando muitos pênaltis e jogadas de bola parada essa semana. Porque quer estar afiado e vencer. Se não der para vencer, 0 a 0 é pênaltis. 1 a 1, Tijuana classifica. Todos os empates com gols do Tijuana é do Tijuana. Vitória do Tijuana, Tijuana classifica. Vitória do Palmeiras, Palmeiras classifica. O Tijuana tem a vantagem do empate com gols. E 0 a 0 é pênaltis. Então, o Palmeiras está treinando muito pênaltis. Que está receoso com as cobranças de pênaltis. Já perdeu uma decisão por pênaltis para o Santos, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, treinou bastante para chegar afiado na parte da manhã. Qualquer resultado, se vier pênaltis, o Palmeiras está treinando para isso. Para vencer nos pênaltis. Mas também quer a vitória no tempo regulamentar. Então, precisa de vencer por 1 a 0. Empate, 0 a 0. Lembrando o torcedor, é que o torcedor confunde muito isso. 0 a 0, pênaltis. Porque repetiu o placar do último jogo. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Tijuana. Então, só interessa a vitória ao Palmeiras. Tá certo, Zé. Então, agora é só quarta-feira para a gente comentar mais sobre esse jogo. Isso, aí quarta-feira a gente fala do Corinthians. Que aí é o jogo isolado de quarta. E aí a gente fala mais sobre o Corinthians e Boca Juniors. Que tem corentiano aí. Está arrepiado. Só de pensar. Não está dormindo para o jogo de quarta-feira. Com certeza. Obrigada, Zé, pela sua participação. Uma boa noite para você. Para todos nós. E a gente fica por aqui. Amanhã, a partir do meio de meia, você acompanha outras notícias de Votoporanga no TV Jornal, primeira edição, com Luciano Guimarães. Uma boa noite para você e até amanhã. Sous-titrage Société Radio-Canada